Fala galera do MaxoCoop, tudo beleza? Pessoa que eu estava falando, estamos aqui no Watch Dogs, aqui no Xbox One. E primeiramente, eu quero que vocês reparem aí no vídeo, olha aquele fundo lá maravilhoso, olha como está muito bem feito esse jogo aqui no Xbox One. É impressionante a qualidade técnica e gráfica que foi realizada aqui nessa parte. Puta que pariu cara, está parecendo um jogo de Playstation 1 cara. Barbaridade, esse é o Watch Dogs que foi lançado aí para o Xbox. Falando em Xbox, o Xbox agora tem as vantagens do Gold né cara, da Live, finalmente eles fizeram alguma coisa decente aí. Enfim, vamos para a próxima missão né, muita... Ah e outra coisa, muita gente estava falando, porra, você não está trazendo mais Watch Dogs? Eu não estou com pressa para zerar o jogo cara. Estou fazendo assim que dá, o pessoal está acompanhando, está curtindo, vai acompanhar até o fim que eu sei. A gente vai dando aí, vai postando vídeo assim que der, porque tem muita série em aberto aí que tem mais prioridade ao meu ver do que o Watch Dogs. E é isso aí, gente, eu não parei de fazer, eu vou continuar, não se preocupem, é isso aí, vamos lá para a missão. Filho da puta, maldito trabalho Merlot. Muito bem, Damian, vamos ver se você esqueceu alguma coisa. Bem ali, troca. O que? Ei, sou eu, você que me chamou aqui. Merda. Estou com muita coisa na cabeça. É. Tá, vem aqui, dá uma olhada nisso. Quem é ela? Eu não sei, o arquivo está corrompido. Sabe como fazer o vídeo funcionar? Não dá para consertar, precisaria do original. Estou fazendo uma busca no seu acesso ao CTOS. Era sobre isso que queria conversar com você. Olha, acho que ele não sabe sobre isso. Ele teria se gabado, conheço ele. Quem teria se gabado? Ela pode ser uma pista. Ou não. Preciso estar um passo à frente dele. Está encrencado? Endereço de IP. É, ele me deu isso. Pode descobrir para onde isso vai? O que é tudo isso? Aidan, responda. Não vou fazer nada antes que... Ele a levou, Clara. Ele... Ele está usando minha irmã como garantia. Ah, não. Aquele que rastreamos? Sim. Damien. Damien Brinks. Eu... Não posso te ajudar. Preciso ir. Nos falamos depois, tá? Quando você estiver terminando. Vem aqui. O que aconteceu? Abra os envolvidos. Ai! Peguei! Aidan! Aidan! Defenda, Clara, dos inimigos. Sempre só para a gente, né? Do nada, os caras entram aí numa... Cilada, desgracenta. Olha só, não me lembro nem como é que pega a cover. Beleza, galera. Vocês viram ali o feio do caralho, né? Até esqueci como é que pega a cover. Puta que pariu. Vamos ver se pelo menos a gente consegue pegar uma arma decente aqui. E vamos pegar aqui e marcar. Certo? Aí o pessoal deve estar pensando... Porra, mas está no 360. Se não é o Xbox One, hein? O gráfico está muito esquisito. Será mesmo? Olha só. Será que é o Xbox 360 isso aqui? Eu não sei, né? Mas beleza. Está esquisito mesmo o gráfico, cara. Eu não sei se é só aqui, mas eu acho que é geral, hein? Está muito esquisito esse gráfico aí. Do Watch Dogs. Não é aquele mesmo gráfico que vocês estão vendo aí na edição. Que foi apresentado na E13 de 2012. Muita gente... Caralho, estamos tiros de onde lá de cima? Muita gente está reclamando desse jogo na Steam. Do fórum oficial lá do Watch Dogs. O jogo está bom, mas está ruim, entende? Vamos ver aqui. Vou pegar a câmera. Tem só um filho da puta ali em cima. Deixa eu ver. E tem os caras que chegaram de carro ali. Os caras malandros ali. Já, pelo menos, já conseguimos... Fuder ali com a rola de um. Vamos pegar esse aqui agora. Red Shota. E vamos nessa. E a Clara tem vida. Pelo menos ela não tomou nem um tiro. E a nossa missão aqui é proteger. Vamos ajudar com isso. E o Sniper agora... Agora fodeu. Ainda bem que tem esse auto-in, cara. O auto-in ajuda bastante aqui. Porque no controle é tenso. Eu não me garanto no controle. Agora a gente tem que alcançá-lo naquele lugar, mas não para de vir negro. E agora a gente não sabe se tem que ficar aqui matando os caras ou se a gente tem que realmente ir. Vamos ver. Vamos matar esses caras aí primeiro. Tá vindo muito. E aqui no Hot Dogs, pelo menos, né? Toma uns pipocos e morre fácil. Nessa parte, pelo menos, deixaram o jogo bem realista. Vamos ver, vamos ver. Vamos explodir aquela parada ali. Ele já deu aquele monte de merda ali. Vamos para cá agora. Eu odeio esse tipo de objetivo. Isso tem que ficar protegendo um boot. Tu não sabe o que o boot vai fazer. Olha os caras dando a volta lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Toma, filha da mãe Agora só falta mais um Só mais um E completa a felicidade O cara tá camperando ali Marotamente Deixa eu pegar ele Esse aí vai tomar só uma de frente Vamos embora agora Espero que essa mulher agora Venha atrás Eu tenho que alcançar aqui esse outro lado Vai ali embaixo, é naquele carro Então vamos lá Vamos lá, corre Eles vão nos encurralar Ela pegou um carrinho Agora a gente pega outro e foge Essa aqui é a missão E eu já vou fazer um bagulho aqui galera Vou nas opções Vou em áudio Tirar isso aqui de tocar a música automaticamente E o volume das músicas eu vou tirar porque Eu tomei um flag no último vídeo Porque tocou a musiquinha Quando tinha a música rolando no rádio E tomei um flagzinho Então o YouTube tá fresco Então a gente tem que Obedecer essas ordens Claro que não estou bem Então tá, missão concluída Vamos para o próximo objetivo Não sei a quantos metros estamos Deixa eu ver Opa É aqui Por que você não faz o seu check-out Como todo mundo Alguma vez eu já fiz como todo mundo Estamos jogando conversa fora Faz tanto tempo que eu fico até sem palavras Aproveite Não vai acontecer de novo Perdi minha rede Preciso de equipamento Não é problema meu Você nunca está trabalhando em equipe Então se é problema seu Dê um jeito Mas anda logo Eu preciso da sua cabeça no jogo Ei querida O seu irmão quer conversar? Hayden Tex Está tudo bem com o meu bebê? Ele está bem Onde você está? Eu não sei Está frio Eu estava vendado o caminho todo Eu estou com medo, Hayden Eu sei que está E vou te tirar daí Olha, eu conheço o Damon Ele não é louco Não vai te machucar Só Toma cuidado perto dele Como assim você o conhece? Ele me sequestrou Ele está tentando te usar Para chegar até mim O quê? O tempo acabou Nossa O que você falou para ela? A pobrezinha está chorando? Damien Coloca ela de volta Você quer continuar a sua conversinha? Então siga aquele endereço de IP E me dê algo que eu possa usar Tá, tá Ok, ela está bem Por enquanto Está em algum lugar frio Talvez do lado de fora Acabei de perder tudo Meus HDs Meu acesso à rede Tudo bem Preciso me conectar Cadê a Clara? Cuidado, Heira Não envolva a Clara nisso Tome Obrigado Aqueles caras Não posso fazer nada Alguém atirou em mim No hotel Minha irmã sumiu E eu não tenho nada Neste momento Você não é minha prioridade Não, eu sei disso Claro Você conhece esse lugar? Algum lugar perto daqui Deve ser o primeiro site do teste do CTOS É conhecido como Banker Pelo menos É o que diz a lenda O Banker? Com acesso a toda a cidade? Acesso não detectado Pesquisei sobre ele Alguns meses Planta da cidade Documentos Coisas secretas Tem um ponto sem nada nos mapas Mais ou menos aqui Ex O seu depósito para danos eventuais Acabou no hotel Vamos procurá-lo Precisamos entrar no bunker Acesso não detectado Para toda a cidade? Um descanso seria Procurar um acesso a ponte Então deve estar por aqui Então vamos ver Beleza galera Aqui o acesso a ponte Está bem facinho de achar A gente começa daqui É só vir para a esquerda Que vocês vão encontrar Tá Vamos ver o que dá fazer A gente tem que hackear Quem é você? Se pode fazer isso Pode me colocar lá dentro Tobias Frewer Bom Alguém esteve na ilha recentemente O nome dele é Tobias Frewer É claro Tobias foi um dos pioneiros do CTOS Até que o Blume o demitiu O cara é totalmente louco Ou drogado Talvez os dois Nós tentamos entrar em contato Descobrir o que ele sabia sobre a ilha E ele apontou a arma para nossa cara Ele mora aqui perto Tem um abrigo para mendigos Ele é mendigo? Ele tem uma loja clandestina escondida lá O DedSec às vezes vai lá Para conseguir hardware mais raros Mas pode esquecer Ele é paranoico E não vai querer falar Eu posso ser bem convincente Vou ver o que ele sabe Eu vou deixar você falar Você quer muito que esse lugar Seja de verdade Não é? É de verdade Então você acredita nessa lenda? O meu pai costumava me levar Para acampar em Montreblanc Ele sempre dizia Que estávamos procurando por tesouros Eu não entendia naquela época Que ele estava roubando das cabanas Relógios Ferramentas A cara que ele fazia Quando encontrava algo especial Igual uma vez Quando encontramos uma moeda velha Enferrujada com o Imperador Real Ele disse que era uma moeda romana antiga Inestimável Mas ele me deixou ficar com ela Disse que era minha porta Para o mundo mágico Todo o Império Romano Acho que sou mesmo A filha do meu pai Com estrelas nos meus olhos Também espero que esse bunker Seja verdade É de verdade Ali É ali que fica a loja do Tobias Tem algumas coisas ilegais Às vezes pode encontrar esquemas raros Às vezes Ele não está E agora? Alguém aqui sabe como contactá-lo Vou ter que procurar por aí Beleza A gente vai ter que achar alguém aí agora Ó já chamo o cara O que foi? No meio de um jogo de pôquer Tem alguém na sua loja Bom, ela está fechada Espera Como é que eles são? Sei lá, cara Uma garota roqueira e um Então está fechada Ele está jogando pôquer Talvez eu consiga entrar nessa Um jogo de pôquer, né? Vejamos onde você está escondido Agora sim Espera O que é isso? Mais alguém está rastreando a ligação Deve ser os mercenários Aí, você não vai acreditar Eu finalmente peguei o Freeware Vou buscá-lo agora Beleza, galera Vamos atrás desse cara aí A gente vai ter que derrotar ele Antes que ele chegue nesse Tobias Que é o nosso alvo principal O cara estava rastreando Olha só Temos um carro rápido ali Vamos pegar esse carro E no meio do caminho Vamos ver se a gente pega um caminhão Que eu acho que é a melhor coisa Que a gente pode fazer Para poder derrotar esses caras aí Tá, vamos nos aproximar O máximo que der dele E tento torcer Para que apareça um caminhão Olha ali um caminhão de bombeiro Mas não vai dar para pegar ele Está muito longe esse caminhão Vai ser esse aqui, cara Esse aí mesmo Vamos lá Maravilha, o cara Já está quase 300 metros Mas a gente alcança Então esse é o esquema, galera Pegue um carro pesado Para fuder com aquele furgãozinho dele lá Para ficar mais fácil Senão vai ser muito foda Porque com certeza ele vai chamar os Os mercenários, né Daí vai ter nego para te atrapalhar Nego para te irar Vai ter que fugir dos caras E ao mesmo tempo derrotar o louco ali Vamos lá Estamos aproximando O cara ainda não viu Preciso de reforços Pega ele agora Temos que pegá-lo Ae, malandro Se fudeu aí Veículos aéros estão fora Olha, o cara veio no tiro O cara é violento Só por causa disso Vamos morrer atropelado Tá, agora a gente vai ter que fugir Dos filha da putinha, né Então o ideal seria pegar um carro rápido Agora, mas como a gente está no caminhão Vamos ferrar com a Com os caras então de caminhão aqui, ó Chegar na ponte E vamos empurrar os caras Isso Falou para vocês aí, mano Olha, tem o outro aqui agora O outro aí que quer meter com o caminhão Vai se dar mal também Foda que já já aparece outros, né Esse é o problema Então tu tem que ser um pouco rápido aqui Senão não dá Pô, cara O carro está empurrando o caminhão Que isso, velho Onde já se viu isso? Um carro Tem mais força que o caminhão Tá de sacanagem Esse é o Ash Dive Os caras chatos, hein Então toma essa Esse aí já está fudido Esse aí vai se fuder na minha Vai próxima dele, anda E cadê a polícia desse jogo, né, cara A gente faz um monte de merda aí E não tem polícia No GTA 5 tu fazia as merda na missão A polícia vinha também, cara Aqui não vem Tá Pera aí Vamos dar ré aqui no desgraçado Isso, agora ele está queimando Agora ele ficou com a queimação Agora ele está fudido Agora só falta mais um E esse um Esse um eu vou meter na bala, cara Porque com certeza o desgraçado não vai deixar eu fugir Seria bom uma ajudinha extra Ou vai dar Olha só que sorte Uh, deu sorte, rapaz Agora a gente tem que chegar lá no poker E pegar o Tobias Beleza, vamos marcar lá o negócio do poker Para a gente não errar o caminho E ir mais rápido Uh, porra Fica do outro lado da cidade Então beleza Vamos nessa Então ali naquela missão, galera É sem erro Pega um caminhão É sem erro Tu não vai ter dor de cabeça Tu vai passar Tu pode até demorar um pouco Mas tu vai passar a missão Tu não vai ter nenhum fail Porque ali vocês viram que o cara lá Que a gente tinha que derrotar Estava de furgão, né Então a nossa missão é derrotar ele E fugir dos malandros E derrotar ele No caso a gente teria que ter um caminhão E foi o que eu fiz ali É uma das estratégias Para fazer esse tipo de missão, né Então beleza A gente já está chegando Esse carro aqui é super rápido, hein Parece uma Ferrari, né Parece uma Ferrari O design Mas não é No jogo não é uma Ferrari Não é uma Ferrari Pôquer ilegal por aqui Quem diria Um deles é o Tobias Olha só que maravilha A gente vai jogar poker No Hot Dogs, cara Isso aqui está me lembrando Do Red Dead Redemption, hein Tinha missões que a gente podia Também jogar poker, né Inclusive a gente pode até Hackear a câmera aqui dentro E ver quem são as figuras aí Que estão jogando com a gente Ah, beleza Então vamos jogar poker Só tem que saber os botões aqui Como é que faz A gente tem 200 fichas, né O pote está valendo 3 Vai ser difícil explicar para vocês Como é que funciona o poker Mas vocês vão ver eu jogar E vocês vão entender Mais ou menos como é que é No poker cada pessoa Começa com duas cartas Eu tenho um par ali Vocês viram E o par é muito bom Não, não é par É que eu não vi direito Eu tenho um Um J e um 4, né Não estou com umas cartas Muito boas Mas eu vou aumentar aqui A aposta para 6 Só para ver se os caras vão pagar Olha aí Os caras estão pagando Eu não conheço ele Relaxa Você é o Tobias? Não é da sua conta Vou entender isso como um sim Não, entenda como um Não é da sua conta Gostei da personalidade Foi por isso que a Blume te demitiu Ah, então eu não era para finalizar uma partida de poker Então você não precisou saber jogar poker Então é menos mal, né No Rádio 10 tinha uma missão Que tu tinha realmente que jogar poker com os caras Tinha que eliminar eles da partida Aqui no Watch Dogs, não Ah, é, a gente não pode matar ele, né A gente tem que pegar o cara, então Então vamos tomar cuidado aqui Mas o desgraçado corre, hein O cara está em forma Ah, vamos pegar esse filha da puta É o cara esperto, hein O cara manjou que a gente estava ali Já para foder com ele Mas eu queria ter jogado a partida, cara De poker Continuar a alcançar o cara nunca Opa, cara O cara está sacaneando, hein Vamos na bundinha Fica esperto aí, ó Toma, filha da mãe Tá na sacanagem, meu irmão Não estou gostando disso aí Sai, porra Que merda essa porra aí Essas pessoas ficam travando aí no jogo Eu não vou te machucar Eu não vou te machucar Tá Preciso de uma coisa Depois te deixo ir Não, de jeito nenhum Eles descobririam Eu não sou um deles Porque eu acreditaria em você Porque eu poderia atirar em você E depois pegar Não é resposta, cara Muito bem Não trabalho para seja lá quem você acha Ninguém precisa ficar sabendo sobre essa conversa Tá sem energia no bunker Cortaram Não há energia, você entendeu Dá para chamar o lugar de túmulo Tudo bem Eu consigo aguentar É o que aquela coisa sempre foi Um túmulo Qualquer pessoa que tenha encostado naquele lugar Estamos todos com o pé na cova Tô bem Tô quase sempre seguro aqui Quase Claro Tobias Pode me dar o controle da ponte Por favor Fui eu quem construiu, sabia? O controle Sim É o que eu faço Construir Que ótimo Dê ele pra mim É Sim Claro Pode pegar Ótimo Vai ser seu funeral Pesado, né? Acredite em mim Vai ficar mais pesado Olha Se precisar de alguma coisa Qualquer coisa Procura por mim Eu construo coisas Vai Então beleza Então beleza, né? Agora a gente habilitou aí a loja clandestina de Tobias Dá para comprar ferramentas criadas e não sei o que lá Dá para fazer os bagulhos loucos aí Do at-dogs Agora a gente pegou o controle do bagulho, né? Agora dá para fazer aquela ponte girar, né? Então certamente já deve estar chegando Próximo ao fim do ato 2, né? Vamos ver aqui as habilidades que nós temos Para pôr Tubos em vapor Deixa eu ver isso aqui Ô, loco É muita violência, rapaz Vamos ver esse aqui Interromper o helicóptero Ó, isso aí É bom, hein, cara? Vamos pegar isso aí Porque Vem os helicópteros e não sabem o que fazer, né? Ó, os steps Ah, fura o pneu dos louco Muito bueno Mas vamos ver outras coisas aqui Isso aqui, o que é? Especialista em pistolas Não Resistência a balas Vamos pegar isso aqui A gente está precisando muito Está muito difícil E eu acho que só A gente habilitou também a casinha de pôquer aqui Dá para jogar Dá para ganhar uma grana Com certeza deve ter uma conquista aí no pôquer também Para quem gosta de platinar o jogo Olha só esse carro, que loucura A propósito O Maurice sugeriu um lugar Ele acha que você vai encontrar algo lá E ele disse que se você quiser respostas Vai ter que seguir a trilha dele Seja lá que merda Isso significa que deve levar a alguma coisa, não é? Vai Isso é bom Ele quer que eu entenda por que ele fez isso Vê se recompensa ele com alguma coisa Tipo o que? Um biscoito? Sei lá Usa a sua imaginação Então é isso aí Então é isso aí galera Vou ficar com o vídeo por aqui Esse vídeo foi menor que os outros Mas o próximo vídeo Mas o próximo vídeo eu prometo a vocês que vai ser bem maior Vamos fazer uma hora e meia Duas horas de Watch Dogs Direto Então eu espero que vocês tenham gostado aí De mais uma parte do detonado de Watch Dogs Vamos dar continuação muito em breve aí no canal E o jogo está começando a desenrolar a história Nesta manhã um corpo foi encontrado em South Central Chicago Aparenta ser uma execução da máfia A vítima conhecida pela polícia é suspeita de ter envolvimento em um assalto recente Sabe-se que ele tem ligações com a conhecida organização criminosa Chicago South Club E os caras ainda provocam um acidente ali Eu tinha que contar né Os caras são foda né vel Então é isso Não deixe de clicar no gostei Favoritar Deixe seu comentário Visite a nossa parceira Oceloja E também visite a nossa loja MaximumStore.com.br E um grande abraço a todos E até o nosso próximo vídeo